Yo! Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório de Zaun, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês podem ver, a gente tá vestido a caráter aqui, porque hoje a gente vai falar de teorias do League of Legends. Como vocês podem ver, hoje foi um dia bem movimentado aqui, falando sobre a nova campeã, falando sobre suas habilidades, falando sobre vazamentos e coisas do tipo. Eita, pô, coloca aí. E a gente tá aí no plantão, né, tio Ramos? Pô, eu tô desde as 5, o tio Ramos tá desde as 4. Acho 4 e pouca de ontem. É, meu, até dormia aí à tarde, sempre que eu dormia tinha um vazamento novo, incrível, isso parece uma coisa. A galera ficou até zoando, falando que eu tinha que começar a dormir mais. Bom, de qualquer maneira, acho que a gente cobriu bem, né, a personagem, a gente viu todas as habilidades dela, viu ela em game, coisas do tipo. Então a gente tá aqui pra falar um pouco mais sobre a teoria que o tio Ramos fez, que ele lançou hoje à tarde. Caramba! Rapaz, esse negócio aí vai te cobrir teu cérebro, o pessoal vai te hackear aí mentalmente, os aliens vão te dominar, hein, cara? Eu tenho que manter isso aqui urgente, não já era, tá, vou ficar bem quietinho. Então, gente, seguinte, a gente vai tá aqui lendo alguns dos comentários que vocês mandaram pra gente no último vídeo, que eu achei muito interessante. E vocês, a gente vai tá discutindo, eu e o tio Ramos falando um pouco mais sobre a história, beleza? Eu espero que esse vídeo feche o dia, porque a gente já tá quase morrendo, né? Meu olho arde, meu corpo dói. A gente precisa de descanso também, a gente não vive, mas vamos lá. Bom, deixa seu gostei aí pra ajudar o canal a continuar crescendo, se seu gostei ajuda demais a gente, sem brincadeira. Se seu gostei faz com que a gente continue produzindo esse conteúdo pra vocês diariamente. E não esqueça de se inscrever no laboratório do Weep pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia, né, tio Ramos? Exatamente. Detalhe, essa teoria, ela foi elaborada junto com o pessoal do WhatsApp, e, né, pra que se vocês não sabem, a gente tem um grupo no WhatsApp pra quem é membro do canal. Então, se vocês quiserem participar, só ser membro ali, oito reazinha, oito reais? É oito reais do YouTube, é só você clicar aqui embaixo em seja membro, aí você manda uma mensagem lá no laboratório, né, no e-mail, aí eu te adiciono no grupo. Até o momento, né, é o que a gente tem aí na questão dos grupos, mas, enfim. Vai melhorar, vai melhorar. A gente vai fazer umas coisas legais aí em breve. Novidades em breve, novidades em breve, mas vamos lá. Bom, essa teoria gerou bastante polêmica, tio Ramos, principalmente porque a galera começou a questionar muito uma questão que eu achei bem legal, que é sobre o vazio, na verdade, estar usando os portais dos Djordals, né, pra dominar Runeterra. O que você acha disso? É, cara, como eu explico na teoria, tipo, ele lá é um espelho de Bandópolis. E o que separa um lado do outro é justamente Runeterra. Tipo, tem a luz que bate de cima, Runeterra no meio, parte de baixo do vazio. E faz todo sentido porque tudo lá é idêntico à Bandópolis. Tem os portais que surgem do nada, tem as criaturas específicas daquele lugar, né, então, assim, é como se fosse Bandópolis invertida. E do mesmo jeito que Bandópolis prospera, cria as coisas, né, tem coisas incríveis e muita magia de lá, já o vazio, ele faz o oposto, né, do que o Bandópolis faz, ele consome. E essa questão de ser igual, ser, né, um espelho mesmo, isso não tem como discutir, né, pelo menos não nessa teoria, né. E é muito bizarro, né, você pensar, mas faz sentido, principalmente porque no último quadrinho lá, a gente vê o vazio sugando os portais, então, de certa forma, tem algum tipo de relação, sim. Agora, se liga nesse comentário, ó, esse comentário eu achei bem interessante, é do Pedro... Pedro F. Monticelli. Já pensou se o mestre dela era o Veigar e, por consequência, disse ele foi preso por ser perigoso? É, cara, assim, acho difícil porque ela deixa bem claro que é mestra, no feminino. Talvez a Lulu, que lá na imagem ela lembra muito o chapéu que ela tá usando. E Lulu usa um bonezão lá, aquele capacinha dela na cabeça lá, mais bonitinha que a nossa aqui. Mas ela pode ser, pode ser. Eu ouvi uma também, que eu não lembro quem foi, eu vi muito rápido de lance que poderia ser a Leblanc. Que a Leblanc, como a gente sabe, que ela é toda cheia das treta lá, tem vários contatos com tudo, cara. É que existe desde sempre, é estranha demais essa história da Leblanc. E aí, quem sabe, né, vê que a Leblanc ensinou ela a passar dos portais, tipo, passar de Bandópolis pra cá. Né, vai saber. Se liga nessa, hein. Cat Kawaii, belo nick, diga essa passagem. E se o vazio está consumindo os portais, poderia ser provável que o próximo ADC seria um consumidor de sombras e hordas que viria do vazio? Tipo, a Caíssa, né, seria legal, né? É, a gente sabe que o vazio, ele corrompe tudo que toca. Ele, tipo, alimenta tudo, se alimenta talvez do que tenha de bom no que ele toca, né? Tanto que a gente vê aí que agora os Darkins são basicamente um renecton bugado da cabeça. Então, meio que não acho impossível essa questão dela que ela comenta. Pode ser. Eu acho interessante. Seria uma grande reviravolta, né? Principalmente se ela fizesse parte de uma nova raça, porque ela é bem diferente. Mas ela é a Yordle. A gente estava comentando mais cedo, né, que naquele vídeo você vê que ela tem uma forma humana, né? Ela tem uma forma diferente. Aí quando ela entra no portal, ela se transforma num bichinho. Ela e a... Ela e a... E a mestra. Ela e a mestra dela se transformam num bichinho. Tá difícil aqui, viu? Claro. Então, naquele momento que eles entram dentro do portal, eles se transformam. E, tipo, é interessante porque na história do League of Legends, fala que os Yordles, às vezes, não tem uma forma fixa, né? Que eles são humanoides, mas que eles se transformam pra parecer bonitinhos ou coisa do tipo, né? Isso é legal. Exatamente. E o que faz me lembrar uma outra coisa. Os Yordles, além de, tipo, serem completamente aleatórios, né? Tipo, eles nasceram em lugares aleatórios, eles estão em lugares aleatórios espalhados por ali. A gente tem um outro personagem que tem portais, que domina os portais, mas tá bugadaço também. Que é a Zoe. E aí, na história diz que tem alguma coisa que impede ela de continuar usando os portais. E logo ela, que faz, tipo, as dimensões todas, ela viaja entre o espaço, o tempo, e ela tá impedida de usar os portais. Será que ela não estaria, tipo, bugada porque os portais de Bandópolis estão sendo interrompidos pelo vazio? Será que a Zoe é a mestra da gatinha? Pode ser, pode ser. Eu recebi algumas notícias falando assim. Olha só essa passagem da história do League of Legends, hein? Isso aqui é uma passagem mesmo, tá, Clara? Quem postou essa passagem foi o Marcelo Seabra. Ele postou no último vídeo que a gente fez a teoria. Basicamente é o seguinte. Aí foi uma coisa que eu comentei com o tio Ramos agora também, né? Que a gente tava discutindo sobre os Yordos e o mundo invertido dos Yordos, que seria o vazio, né? E se o vazio, na verdade, for Bandópolis corrompida, né? Tipo, não ser uma versão, tipo, não ser uma segunda versão, mas, por exemplo, o Kog'Maw, esses personagens, eles forem Yordos que se corromperam pro mal. Porque tem essa corrupção. E aí, teoricamente, o Senhor do Vazio, né? Que é o personagem, o grande vilão de Runeterra, esse personagem, ele poderia ser literalmente um deus dos Yordos, assim como, por exemplo, a mestra dela tava perentendo ser. Ou talvez seja a própria mestra dela. Pode ser, é uma opção. Porque a gente sabe que ela tá em busca da mestra muito antes de Runeterra ser Runeterra. Muito antes de juntar os países e coisas do tipo. Muito antes de ter Feriord ali ainda. Ou seja, talvez muito antes do Gnar. Porque o Gnar, ele foi achado em Feriord, congelado. E a gente sabe que foi congelado depois que já era Feriord. E Feriord não existia na época do Gnar. Tipo, na época dessa, antes de se formar os continentes. E isso me faz pensar que realmente os Yordos são muito antigos, né? Porque o Gnar, ele é pré-histórico. Então, naquela época já existia. E se isso for meio bíblico? Exatamente. Tipo assim, pensa comigo. Como é que é esse papel? É, meio bíblico. A gente sabe que na história bíblica ele tem o céu, os anjos, a terra e o inferno. Certo? O céu foi criado primeiro que a terra. Porque já existiam os arcanjos, os anjos e tudo mais. Então, no caso, é Bandópolis ali. Aí criaram Runeterra. E aí, não satisfeito com a situação toda, alguém deu um golpe de estado lá em Bandópolis e ficou no vazio. Só que essa pessoa que ficou no vazio era tão amargurada, que agora o Criakira tem de consumir tudo. Entendeu? Porque talvez tenha ficado sozinha agora que é tudo. É. Isso é interessante, né? Aqui a gente tem um comentário da Simone Morango Bastos. Pô, que sobrenome interessante, hein? Sim. Moranguinho, moranguinho. Dark, eu tenho uma coisa pra falar. Eu estava navegando no mapa e percebi algo. Quando o Tio Ramos colocou a imagem do livro sobre o mapa, revelam-se portais para Bandópolis. E no mapa, nesse momento, estão aparecendo esses portais, no lugar mostrado no livro da Yumi. É interessante, né? Porque mostra que realmente, né? Aquilo ali que a gente tinha, a gente tinha a ideia de que Bandópolis era tipo um navio fantasma, né? Que aparece em um lugar. Mas, na verdade, não. Bandópolis existe num plano superior. E nesse plano superior, que nem o vazio existe num plano, né? Também, não sei qual seria o plano vazio. Um plano inferior? Talvez seja um plano inferior, né? Aí, nesse plano inferior do vazio, basicamente, tem esses portais de Bandópolis que aparecem ali. E aí, quando você vê Bandópolis aparecendo no mapa em alguma parte, na verdade, é porque ele está ativo naquela região. É interessante, né? Pode ser também, sabe o que? Esses portais? E se, na verdade, os portais marcam onde Yumi anda? Também pode ser. Porque, como eu falei na teoria, os portais não estão mais abertos. Porque o livro que controlava os portais está em Runeterra. Só que o portador do livro pode passar entre os portais. E aí, meio que, tipo, agora... Quando eu fiz a teoria, Bandópolis estava em direção a Ikatia. E era justamente aonde ela estava indo no trailer. Ela estava indo justamente para Ikatia para ajudar a Mestra lá. Que ela acha que está lá. Então, eu suponho que a Mestra também seja muito forte. Porque para ela achar que ela está lá ajudando as pessoas, que ela diz assim... Parece que tem gente precisando de ajuda. A Mestra deve estar aqui ajudando essas pessoas. Exatamente. Então, assim, ela deve estar indo para lá. E por isso que, atualmente, quando eu fiz a teoria, o portais de Bandópolis estava ali. Próxima aí, Kátia. Interessante, né? Aí eu te pergunto, Tio Ramos. Por que o negócio de honra? Não sei. Aí eu já acho que... Foi um easter egg da Riot? Acho que foi um easter egg que não tem relação direto com a teoria. Mas a Riot gosta dessas coisas, né, cara? A Riot gosta. Ou pode ser que seja uma referência mais no futuro para um novo sistema de honra? Não sei. Na verdade, eu acho que era tipo... Você está com pouca honra e cresce e abre o livro. Então, para você abrir o livro, você tem que ser digno ou alguma coisa. É, tipo Machado de Tola. Machado de Tola, Machado de Tola. É, bem isso mesmo, bem isso mesmo. Eu achei interessante... Olha, eu achei uma teoria muito interessante de vários usuários, inclusive não só um. Mas é que a Serlinda postou. O livro pode ser um Yordle aprisionado dentro dele. E achei interessante essa ideia. Porque ali, né, a gente vê duas pessoas entrando. Então, muitas pessoas disseram que, na verdade, aquela não era mestra, mas o livro. Então, teoricamente, ela viaja procurando alguém. Mas só que o livro é como se ele tivesse vida própria mesmo. Entendeu? Sim. Quer ver uma curiosidade? Uma curiosidade que a gente percebeu depois que a gente fez a teoria. Se você olhar lá em cima, tipo no mapa, na hora que aparece eles atravessando no portal, tem um medidor. Aquele medidor seria, tipo, notas de segurança do livro para se usar os portais. Que é basicamente ter uma determinada altura. É, que o time não pode entrar. Exatamente. E você vê também duas coisas. Um pezinho, uma barrinha, significa que tá em pé e é proibido ir em pé no portal. E um abaixadinho, como se fosse pra ir sentado no portal. E no final, quando eles passam todo o processo de travessia, aqui foi em pé, cai de cara, enquanto a outra cai sentada, meio que sentada assim, agachada, e cai em pé. Então é só um detalhezinho, uma curiosidade bem legal que a gente achou depois. Nossa, gente. É cada teoria que vocês mandam aqui, eu acho muito interessante. Cara, cadê aquela da Soraka? Que a Soraka é de Bandol. É verdade, também teve alguém que mandou mensagem mais cedo, a gente tava olhando, tipo, falando que, e se a Soraka for a mestra? Porque tem uma passagem da história da Soraka, onde ela teve contato com o Yordle, só que ela acabou perdendo esse contato com esse Yordle, pode ser justamente a Yumi. Exatamente. E como a Soraka, a Soraka não tem uma história bem colocada ainda, né? Ela teve alguns remakes, já foi o terceiro, e eu acho que faria sentido que, tipo, a Soraka, na verdade, fosse a rainha desse lugar, a rainha de Bandol, por isso, porque ela luta também contra o vazio, né? Porque o pessoal, provavelmente, vai falar, ah, mas a Soraka é grande. Mas analisa comigo. A Soraka tem os mesmos aspectos físicos, tirando a altura, do que as meninas fêmeas de Bandópolis. Coloração, aparentemente ela tem pelos, né, por todo o corpo, e ela tem meio que um aspectozinho de animal, né? Ela tem meio que um cervo, não sei se é um cervo que chama, se é um cabrito. Unicórnio. Não é meio unicórnio, não é aquele bicho da Grécia, não sei se sabe que tinha patinha de cabrito, sabe? O bichinho da Grécia antiga tinha cabrito. É, que a gente fica nos labirintos lá, ajudando. Um minotauro? Não, tem aquele outro que ajuda. Ah, o sátiro, sim. Isso, um sátiro. Ela é um sátiro, na verdade, eu acho. Ela é um sátiro mesmo. E isso seria a maior reviravolta, porque, imagina só, ela é a rainha de Bandópolis, por isso ela é alta. E ela é a mestra, porque lá ela é mais alta do que a gatinha. Ou talvez os jordos cresçam em algum momento, sei lá. Ou quando você vira o líder de Bandópolis, você cresce. Ou talvez o líder seja o único que cresceu. Sim, pode ser, pode ser. Muito bom essa teoria, eu gostei. Essa ideia. Ia ser uma reviravolta e tanto, imagina só, Soraka a rainha de Bandópolis. Tem pessoas falando que o mundo invertido, o mundo invertido, ele é baseado numa história de RPG do D&D, né? Então, como a Riot é muito ligada com isso, eu acho que a Riot é muito de, por exemplo, tem alguma coisa que tá fazendo isso, que nem, por exemplo, o anime lá, né? O Boku no Hero, que tá fazendo sucesso pra caramba, todo mundo tá gostando. E aí o que que acontece? A Riot vai fazer um evento sobre isso. Assim como fez a Star Guardian, que tava na época da Mahou Shoujo, lembra? Toda hora saindo anime novo de Mahou Shoujo. Inclusive eu acompanhei um que era muito bom lá da menininha, que dava facada nos outros lá, mas isso aí não é o caso. Isso aí é uma desbagaça muito tensa, cara. Swear. Muito bom, anime de bugado. Olha, eu vou falar pra vocês, eu tô bem animado com essa personagem, fazia tempo que eu não ficava tão animado. E esse vazamento foi bom, porque se fosse só a história na nossa cara, a gente não faria tanta teoria. É, não ia ter graça, sei lá. Não foi que nem o Silas. O Silas teve bastante coisa legal, só que tinha uma história muito, muito, muito detalhada ali, né? E muito genérico também, o negócio meio... Meio simples, aquela história, tipo, você sofre, 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 você vira vilão da história. É, meio que isso. Olha esse comentário do Júlio César, hein? Na hora atual do vazio, o vazio constantemente tenta achar formas de adentrar a Runeterra como o Bandópolis. Aliás, como o Bandópolis é um lugar mágico com acesso à Runeterra, se o vazio de alguma forma consegue acessar a Bandópolis, ele poderia acessar também a Runeterra. É, eu acho que é como se fosse aquela teoria da separação dos líquidos. O óleo, a água e acho que é sabão, não sei. Tem uns três líquidos que não se misturam. E aí, meio que, o que impede de o do de cima se misturar com o de baixo é justamente o do meio. E aí, quando acontece de os dois líquidos das pontas se misturam, meio que eles viram um outro tipo de líquido que se mistura com o do meio também. E eu acho que é isso que o vazio quer fazer. Ele quer se misturar com o Bandópolis pra poder, de fato, comer Runeterra por inteiro. Se liga nessa daqui, hein, ó, do Rafael Carvalho. E se a Caíssa, ela foi removida do vazio porque ela ficou presa lá pela Iuma? Não, no caso aí, eu acho que não, porque a Caíssa, ela sai de lá sozinha. Ela encontra uma brecha, um portal e ela sai. E se esse portal foi aberto pela Iuma? Aí, pode ser. A Iuma é filha do Rengar? Justo. Acho que a maior parte dos comentários que a gente recebeu é sobre ela ser filha. Não, filha não. Ela ser... A mestra dela ser a Lulu. É. Mas eu acho que não faz... Eu não acho que seja a Lulu. Até porque a Lulu, ela tem o negócio lá com a Pix e tudo mais. Ela tem, tipo, uma história já tão antiga quanto... Eu acho que ela saiu junto com... Saiu primeiro até do que a... Do que a personagem nova. Mas aí, quando a personagem nova saiu de coisa, ela ficou, tipo, presa. Por isso que ela nunca saiu da clareira. Ela não ficou vários anos lá na clareira, lá com as tulipas roxas lá? É, anos, milhares de anos, inclusive. Então, porque ela não sabia pra onde ir. Porque como é que ela ia pra algum lugar se ela não conhecia nada em Runeterra? É. Ela só queria voltar pra casa. Eu concordo com você. Ela deve ter entrado em um portal por acidente, né? Sim, ou então, tipo, eles colhiam alguma coisa daqui. Eles buscavam alguma coisa de Runeterra pra levar pra Bandópolis. Que talvez existisse essa transição. Então... Exatamente. Entendeu? E... Ó, e outra coisa. Vale lembrar que lá no livro, da coisa, né? Antes de virarem as facções atuais, tem aqueles três prédios que era pra ser Noxus. Que é Noxus. Se você der um zoom no mapa agora, você vai ver que o castelo de Noxus, principal de Noxus, é exatamente três torres. É exatamente como tava desenhado. Então, tipo, aquele castelo ali é mais antigo que o próprio Noxus. É a coisa mais antiga de Noxus. Tem gente reclamando com você, falando que você tá passando vergonha, porque na verdade ela é o gatinho do Maokai. Então, eu acho, eu acho, que pode até ser, mas o que que me garante que os gatinhos do Maokai, na verdade, não é uma espécie de animal que existe em Bandópolis, e essa gatinha, ela não é Iordo, mas sim um pet deles? Não vai impedir. É, meu, isso aí é uma... Porque se alguém falar que o design não é o mesmo... Mano, esse cara, esse trabalho ali nascia, ele é da concorrência, ele quer hackear nosso cérebro. Né, mantenha aí o seu bagulho na cabeça. Usem seus negocinhos. Eu já consegui colocar o meu aqui bem fixo agora. Estava protegido. A galera falando que você tá explodindo a cabeça deles. Então, explodindo a minha, eu fiquei alucinado, eu tô alucinado, na verdade, até agora. Pra você ter uma noção de como é que eu tô doido com a raça de teoria, esse negócio me contaminou. Se você for no clipe do Bardo, do lançamento do Bardo, você vai ver que aquele ovo que ele... Aquela pedra que ele pega lá daquele velhinho que morre, é a pedra do Aurelion Sol. Mas é, ele tá com a Aurelion ali, inclusive, agora... Na verdade, não, ele é só os poderes do Aurelion Sol ali, mas... Não, pô, aquela pedra dele, eu... Mas aí que tá, pensa que o Monte Targon, a gente já tá indo pra outra teoria, mas é rapidinho. Pensa que o Monte Targon não aprisionou o Aurelion Sol, que era muito maior do que eles, como eles fizeram isso? Tirou a essência do Aurelion Sol e colocou naquela pedra. E aí o Bardo invoca o Aurelion Sol porque ele sabe de tudo que vai dar uma merda. Faz sentido. Aí eu te falo uma coisa, você acha que essa personagem nova é a Aerea, alguma coisa assim? Pra quem não sabe o que é a Aerea, a Aerea é a runa, tá? De dano mágico lá da página de feitiçaria. E realmente é muito parecida. Pode ser o seguinte, a gente sabe que as runas não tem correlação com os personagens. Na história não, pelo menos. É uma coisa exclusiva pro jogador. É pra diversificar um pouco a gameplay. Mas, se eles usaram os ícones do Maokai lá, os emojis do Maokai como referência pra criar a Yumi, pode ter juntado o nome. Porque se você pensar, é o Aerea com a cara de ícone. Exatamente. A gente tem que entender, em primeiro lugar, o que são esses gatinhos, né? Porque todos eles são muito parecidos. Então, devem ter algum tipo de relação entre eles, né? Como uma raça mesmo. Nem que seja de pets. Ou, talvez, todos eles sejam Yordas, de alguma maneira. E vale lembrar outra coisa. O Maokai explode Yordas, ele é o terrorista. A la rua cabal. Não fala isso aí, não. Senão já era isso. Fale embaixo. Enfim, pensa comigo outra coisa. O pessoal falou aí do Maokai. Que energia que pode ter vazado em Runeterra pra ter ativado a vida Maokai? Exatamente. Não pode ter sido energia vindo de Bandópolis? Exatamente. A passada através dos gatinhos do Maokai? Exatamente. Eles ficaram lá, tipo, ronronando, circunçando na árvore lá, que é o Maokai, ele ganhou vida, assim? Eu não quero nem imaginar isso, gente. Sério. Caraca, mano. Agora sim, hein? Pronto. Matei a teoria aí de por que é o gatinho do Maokai. Pronto. Caramba. Quero ver discutir agora. Você acha que a Yumi, ela abriu os portais, ela que trouxe o vazio pra Runeterra? Eu acho que os dois já coexistiam. Eu acho que antes da criação de Runeterra, pode ter havido uma outra destruição de Runeterra. É. A história original de Runeterra, né, quem abriu o portal foi uma raça muito antiga, muito antiga mesmo, que abriu o portal pra ganhar poderes, alguma coisa assim do vazio. E aí eles trouxeram os Dark Kings, que na verdade naquela época eram armas. Aí depois de passar o tempo, né, a Riot mesmo foi mudando a história. Aí o vazio e os Dark Kings e tudo mais acabou mudando. Mas eu acho interessante pensar nessa história. Inclusive, tá representada lá no Summer Rift, o mapa do League of Legends. Se você for observar lá na parte de cima, você vê que eles tão quebrando algumas coisas, aí tem umas rachaduras. É literalmente eles abrindo o portal pro vazio pra pegar os Dark Kings. Por isso que tem um símbolo do Atrox antigo, né, que tinha que ser atualizado, né, lá na Rota Topo. Tem um desenho do Atrox. Esse desenho não é um easter egg qualquer, é uma referência à história. Porque no mapa do League of Legends tem várias coisas desenhadas, e essas coisas desenhadas são referentes à história original do jogo, que mudou, mas que ainda faz bastante sentido, né. Agora que você falou do Atrox, eu lembro de outra coisa. Não seria a Riot o próprio vazio e começou consumindo o Atrox? Será que a Tencent não é o vazio, ela consumiu a Riot? É, doideira. Pense nessas coisas aí. Bom, esses foram os comentários que a gente recebeu. Eu agradeço muito vocês que têm comentado, que têm ajudado a gente. Eu espero que por hoje acabem os vídeos, né, porque pelo amor de Deus, viu, Tio? Ah, eu tô cansado. Muito cansado. Tá na hora da gente deitar na cama e dormir agora. Eu acho que também, eu tenho que agradecer, porque eu acho que essa teoria só veio depois de ter alucinação aqui, sonhando, dormindo, acordado. Eu tava gravando, o Tio Ramos tava dormindo aqui no chão, pra você ter noção do nível da coisa. E vocês ainda tem que deixar seu like, porque tipo, é muito sacrifício, tá? Deixar essas coisas aqui, fazer tudo isso aqui, dá dor de cabeça, tá bom? Tô operado aqui e tô gravando vídeo ainda, hein? Era pra estar na minha caminha agora, dormindo. Teve um momento que eu tava literalmente dormindo ali no chão, mas tá tudo bem, tá tudo ok. Bom, mas eu tô feliz, a gente conseguiu cobrir bem, a gente conseguiu terminar bem o dia. Agradeço muito a todos vocês que assistiram, que vieram com a gente. E fique atento aí, que vai ter novidade ainda, amanhã é um dia novo, quando saem as habilidades oficiais, né? Não que não tenha saído já, mas uma hora vai sair aquela página lá, a gente vai analisar. E a gente vai analisar a Lengame também, e a gente vai analisar a história dela também, que vai sair. Então a gente já vai fazer mais conteúdo pra vocês, beleza, Clá? Agradeço muito vocês que vieram até aqui, assistiram até aqui, principalmente esse vídeo um pouco mais longo. Um grande beijo, um grande abraço e até depois. Lembrando que, se você ficou interessado em se tornar membro do canal, não esqueça, se você se tornou membro do canal, manda e-mail pra mim no zaunlab.com, beleza? É bem simples, tá? Bem tranquilo. Ou me manda mensagem no Twitter, né? Zedarkiochi. Qualquer lugar, você pode entrar em contato aí comigo, que eu te chamo no WhatsApp, beleza? Lembrando que o grupo do WhatsApp lá é muito legal, a gente tem literalmente contato direto. Se tem alguém que vê, primeiro, tipo, acordar e a primeira coisa que a gente faz é olhar o grupo do WhatsApp, e depois o grupo do Discord, e depois a gente vai pras nossas próprias redes sociais, onde vocês falam com a gente. Mas o WhatsApp tem prioridade, então ser membro é muito bacana, o pessoal lá é super legal, tem gente muito da hora lá, super comunicativa, um ambiente super saudável. Então, deixa aí o seu membro, deixa seu membro, é assim que pede? Pode se tornar membro. Se torne membro e venha participar com a gente dessa, desse universo, dessa maionese toda. Valeu, clã. Grande abraço. Tchau. Pausa aí, tio Rão. Tchau. Tchau. Tchau.